Vamos adorar com esse índio, então deixa Deus resolver, tem coisa que a gente resolve, só Deus é quem pode resolver E quando ele resolve é diferente, né? Deus quando resolve não tem bronca, não tem cara feia, quando Deus resolve tudo é diferente Vamos adorar com esse índio, ele é conhecido, né? Mas deixa ele resolver Aleluia! Ele tá resolvendo nessa noite, né? Ele tá resolvendo na sua casa, Aleluia! Ele tá resolvendo na igreja, ele resolve Quando todas as clarâncias se acabam E não há mais razão para viver Vai tudo desabando em tua vida Você chega até a perguntar por quê O Senhor não vai te desamparar Vai entrar com providência em tua vida E uma porta pra você lhe abrirá Deixa Deus resolver Ele sabe que vai Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Deixa Deus resolver O que Ele é Deixa Deus resolver O que Ele é Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver O que Ele é Deixa Deus resolver O que Ele é Ele é Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Deixa Deus resolver Deixa Deus resolver O que Ele é Deixa Deus resolver E uma porta pra você lhe abrirá E uma porta pra você lhe abrirá O Senhor não vai te desamparar Vai entrar no profissional de tua vida E uma porta pra você Ele abre a porta, ele abre uma porta Ele abre a porta, ele abre a porta Ele quer me escorrer Ele sai do meu pai Deixa Deus resolver, deixa Deus resolver, Zatuliano Ele trabalhando, rapaz Deixa Deus resolver, Zatuliano Ele quer me escorrer, ele faz muito mais Deixa Deus resolver, Zatuliano Deixa Deus resolver, Zatuliano Deixa Deus resolver, Zatuliano Deixa Deus resolver, Zatuliano Ele tá resolvendo Zatuliano Deixa Deus resolver, Zatuliano Deixa Deus resolver, Zatuliano Ele sabe o que faz, Zatuliano Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, Zatuliano 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 Deixa Deus resolver, deixa Deus resolver o que Ele é.